E aí galera, passando pra avisar vocês que o Staff Birthday Cake Hat é um chapéu aqui do evento The Classic que tá acontecendo no Roblox até dia 28 de maio de 2024 E ele só pode ser entregue por alguém da Staff do Roblox, alguém da administração do Roblox Então só essa pessoa específica que pode estar dando esse item pra vocês que eu já ensinei aqui no canal também Porém galera, eu estou aqui com um link de um servidor privado que está dando esse item O item gente, está acontecendo aqui no The Classic, eu já ensinei tudo bem bonitinho pra vocês como que funciona pra estar pegando os tics E esse daqui é alguém da ADM que vai estar dando pra vocês Eu estou aqui na conta de um amigo meu, ok? E eu gente, coloquei aqui o link do server privado Contas menores de 13 anos, infelizmente não consegue estar entrando O Roblox não liberou pra esse pessoal estar entrando, não sei gente porquê Mas menos 13, se a sua conta tiver aí menos 13, infelizmente não vai estar conseguindo estar entrando Vou estar deixando pra vocês o link na descrição do vídeo Vai estar entrando e vai estar esperando aqui na fila Vai ficar essa tela aqui ó, embaixo tá a sua posição, tá? E aí vai esperar gente até vocês conseguirem estar entrando, tá bom? Olha só galera, já estou aqui na fila né, na posição 1, tá? Já vou estar entrando, então demora um pouquinho, mas esperem aí que vai dar certo E uma dica, já peguem gente e saiam, tá? Pra estar liberando vaga pro outro pessoal Vou estar vindo aqui ó, estou com a conta aqui do cheiroso Olha só o nome gente, do cafezinho está aqui, né? Ele está com aqui o símbolo do Roblox na frente do nome dele, ok? Então galera, vamos ver aqui onde ele está indo, o pessoal está indo pra lá ó Vou estar indo também, então ele deve estar pra cá? Possivelmente sim Vamos ver onde que ele está Deve estar ali no vulcão pelo jeito ó Vamos ver se é isso Vou estar fazendo aqui o parkourzinho pra ir atrás dele né Ele podia ter ficado ali na beira, mas é tudo bom né? Vamos ver aqui gente, vamos estar aqui então no vulcão Pra ver se ele está aqui ó Ó, caiu aqui e ele está aqui gente Ela só vai passar aqui em cima né, do chapéu E vai estar pegando o chapéu e o emblema Pegou galera, olha só, peguei aqui né, pro meu amigo Tá? Olha só, então o nome dele tem que estar aqui com esse símbolo aqui né Do Roblox, eu estou deixando pra vocês o link na descrição do vídeo, certo? Então pegou aqui galera, pronto ó Já deu né, vai estar saindo e vai estar liberando vaga, beleza? É assim que funciona, então pega aqui gente né, de boas então E vão liberando vaga depois, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, até ajudando vocês Boa sorte a todos e até a próxima! 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 O que é isso?